Agora eu mostro pra vocês um acidente impressionante de um motorista de um carro que furou a sinalização de pare, bateu em uma moto e depois fugiu. A Mariana Távora tem informações ao vivo se ele já foi encontrado. Boa tarde, Mariana, é com você. Boa tarde, Adriana. Excelente tarde pra você e pra todos que nos assistem. Esse caso aconteceu na Avenida Itarumã, lá em Itumbiara. Vamos ver as imagens aí. Nessa avenida, esse Gol Branco, né, que está trafegando pela avenida, ele acaba não parando nessa sinalização, que era pra que ele respeitasse, né, porque ele estava cruzando uma avenida. Ele cruzou, então, a avenida em alta velocidade e acabou colhendo essas duas pessoas nessa motocicleta em cheio. Ele bateu nos dois, os dois caíram ao chão e ele simplesmente fugiu do local do acidente. Uma outra câmera de segurança que a gente teve acesso mostra também o momento em que esse carro passa por essa avenida em um local próximo ali e aí dá pra saber, inclusive, pela placa, né, buscar a placa desse motorista que acabou batendo nessas duas pessoas lá em Itumbiara e acabou fugindo. Eles fizeram, né, o boletim de ocorrência, os dois que estavam na moto, porque felizmente eles tiveram apenas ferimentos leves. Agora a polícia vai buscar, né, esse motorista pra que ele seja responsabilizado, Adriana. Mas até o momento ele ainda não foi preso. Volto com você. Ok, Mariana, muito obrigada pela sua participação e com certeza ele será sim localizado pela polícia, porque as imagens mostram claramente a placa do veículo, o veículo. Esse homem simplesmente furou a sinalização, derrubou o motoqueiro, né, que estava o motoqueiro e a passageira aí nessa motocicleta e foi embora como se tivesse, não posso nem dizer atropelado um cachorro, porque cachorro a gente tem que parar e dar assistência. Ele atropelou essas duas pessoas e foi embora como se nada tivesse acontecido. Então, meu senhor ou minha senhora que estava na direção nesse momento, pode ter certeza que a polícia vai sim chegar até você, homem ou você, mulher, que estava na direção.